E o assunto desta aula são os ciclos biogeoquímicos. Como nós já vimos nas aulas anteriores, existe o ciclo da energia e o ciclo da matéria. A energia, na verdade, ela não cumpre ciclo nenhum. Ela, no momento que ela é fixada na terra pelas plantas, ela se desprende a cada nível trófico que passa, de forma que ela não volta mais. Ela só volta de novo a energia no ciclo pela, de novo, a absorção das plantas, pela fixação das plantas, pelo processo fotossintético. Já a matéria, não. A matéria, gente, no momento que existe a composição, ela passa de um nível trófico para outro e se decompõe na morte e volta a fazer parte do ciclo de novo pela fixação e assim por diante. Nós temos, então, com relação à matéria, um ciclo fechado. Ela obedece, então, uma cadeia. Ela entra na cadeia alimentar e a decomposição pela morte de cada um desses indivíduos faz com que ela se disponibilize de novo para o ser que acabou de fixá-la. Muito bem. Então, é justamente sobre esse assunto da aula de hoje. A rotatividade e a importância de manter sempre esse fluxo, esse fluxo de matéria de forma harmônica. E na aula de hoje nós vamos ver os quatro principais ciclos biogeoquímicos. O da água, o do carbono, o do nitrogênio e o do oxigênio. Bom, vamos começar a falar a respeito do ciclo da água. A água é essa substância que está presente e é tão importante para que haja vida na Terra. Ela é tão importante para que haja vida, gente, que os cientistas da NASA, quando enviam as suas sondas lá para a Marte, eles estão justamente querendo buscar isso. Água. Água em forma de gelo, água em forma líquida ou resquícios de que um dia houve água neste planeta. E parece que eles estão descobrindo. Então, gente, a água é essa substância que pelas suas propriedades organolépticas proporcionam justamente a viabilidade da vida no nosso planeta, no planeta Terra. O que vem a ser essas propriedades organolépticas? É a capacidade da água ser um solvente universal. É a água ser incolor, inodora, insípida. É a água ter um alto calor específico. Mas a água, gente, muitas pessoas pensam que ela é um bem infinito, quando na verdade ela não é. Observem o gráfico que eu trouxe para vocês aí, ó. Nós vemos a participação de água que é julgada potável para a nossa vida na Terra. Nós vemos que em 2,5% da água do planeta, apenas 2,5% da água do planeta é doce, é considerada doce. Ou seja, não é aquela água do mar, é aquela água presente em rios, lagos, águas subterrâneas e patati, patatá. E desses 2,5%, se a gente for tomar agora esses 2,5% como sendo toda a água disponível, água doce, a gente vai ver que apenas 0,3% dessa água é aquela água que está presente em rios e lagos. E é aquela água que nós geralmente pegamos, captamos para a nossa utilização. E o que a gente faz com essa água? A gente insiste em lavar a calçada com jatos de mangueira, desperdiçando este bem que é tão raro já para nós. Existem países do globo terrestre que não possuem mais água potável para beber e que já precisam importar esta água. Então, grande parcela dessa água doce está em forma congelada, nas geleiras. Grande parte dessa água é a água que está no subsolo, ou seja, que é de difícil captação. E somente pouco, poucos por cento dessa água disponível, chamada água doce, é a água que a gente pode pegar de forma abundante. Mas como é que funciona o ciclo da nossa água? Vamos dar uma olhadinha no nosso cartazinho aqui que eu preparei especialmente para vocês. Então eu começo explicando o nosso ciclo partindo do armazenamento de água nos oceanos. Pela ação do calor do sol, essa água evapora, formando o que nós chamamos de nuvens. É claro que chega um momento em que a saturação das moléculas de água na atmosfera é tão grande que a chuva acaba por acontecer a precipitação, então, dessas moléculas de água. Essas moléculas de água, essa precipitação que nós chamamos de chuva, ela obviamente pode ocorrer em qualquer local do nosso planeta, formando ongeleiras em grandes altitudes, onde a temperatura é realmente baixa, ou então escoando, formando a água doce, que a gente propriamente conhece, no armazenamento de lagos, de rios, ou então essa água pode ainda se infiltrar no subsolo, formando as nossas águas subterrâneas, os nossos lençóis freáticos. Muito bem, no momento em que a água volta a estar armazenada, ou em forma de rios e lagos, ou, e claro, os rios e lagos correm sempre para o oceano, volta tudo de novo, a ação do sol, a formação de nuvens, a precipitação, blá, 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 blá. Mas agora olha só o detalhe, eu ou as plantas podem absorver essa água, e essa água passa então a fazer parte do corpo, do organismo vivo. E essa água, a gente, ela nunca vai se perder. Porque olha só o que acontece, se a água, pelo ciclo curto, evapora, forma nuvens, condensa, vai para o mar, ou vai para os lagos, evapora, esse é o ciclo curto da água, é o ciclo simples da água. Agora, se uma planta absorve, eu posso obter essa mesma água me alimentando desse vegetal. Então, olha só, a água absorvida por uma planta, que foi comida pelo gado, e eu como a carne de gado. Então, essa água, gente, que está presente nos organismos vivos, ela também pode ser adquirida através da alimentação. Quem de vocês nunca ouviu falar que comendo uma fruta, tomando um suco, a gente não está se hidratando? Por quê? Porque os frutos, os vegetais, até mesmo as carnes, são hidratadas. E a gente pode, então, adquirir a água também dessa forma. Queridos amigos, a importância, a importância de se preservar esse ouro que nós temos, que é a água. E para isso, eu proponho a vocês um brinde. Gente, tem países que não possuem isto aqui, que eu vou degustar neste momento. Olha que coisa, olha só. Olha só, olha só. O prazer de se beber uma água é uma coisa assim, que não tem preço. E olha, eu temo pelo futuro dos meus futuros filhos. Olha, eu não sou casado, não tenho relacionamento fixo, mas um dia eu pretendo ter filhos. E você, querido aluno que está melhorando do outro lado do vídeo, eu tenho certeza que um dia também pretende ter isso. Pode ser que não passe pela cabeça agora. Mas, e o futuro que nós queremos deixar para as nossas futuras gerações? Para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, eu quero melhor para eles. E isso passa... A gente não pode abrir mão de cuidar, então, da nossa maior riqueza, que é a água. O que o homem está fazendo com ela? O homem está acelerando processos, poluindo as águas, fazendo com que essa água sofra um processo de eutrofização, lançando fezes, lançando esgoto, isso eu bato sempre na tecla para vocês, né? A gente lançando matéria orgânica na água, a gente está sempre fornecendo para os animais, para os seres vivos que estão lá, um aporte nutricional muito grande. A supermultiplicação de algas, a supermultiplicação de peixes, faz com que a água rapidamente perca o seu oxigênio, faz com que a água morra. Então, um rio morto não é um rio parado, um rio morto é um rio que não tem oxigênio e que não nos propicia vida, que não propicia uma floração de algas, uma floração de peixes, mas apenas sim de bactérias protozoárias, que são seres que nos causam, em alguns casos, doenças. Não devemos desperdiçar este bem. Gente, muito cuidado em casa aos covar os dentes. Feche a torneira. Banhos, banhos reduzidos. Princesinhas, gatinha, aquele banho demorado já era. Não só pela conta de luz, mas pelo desperdício do bem precioso, do ouro transparente, do ouro branco, que muitas pessoas falam. Ok? Vamos agora, então, para o ciclo do carbono. O carbono, gente, é um elemento que é obrigatório em todo o ser vivo. O carbono é a molécula fundamental para todas as substâncias orgânicas, como os lipídios, as proteínas, os glicídios. Então, o carbono, ele é disponível, ele está disponível para nós em forma de gás. O gás carbônico, o famoso CO2. E como todo gás, ele está na atmosfera. Como é que o carbono faz parte? Então, como é que nós conseguimos agregar essa molécula de carbono, que está na atmosfera, em forma de gás, para o nosso corpo, para a composição da matéria aqui em solo? Gente, a fixação do carbono se dá através do que nós chamamos fotossíntese. A fotossíntese, quem faz, são todos aqueles seres autotróficos. São as algas sinofícias do reino monera, são os protozoários, que são as pirrófitas, as euglenófitas e as crisófitas, e todos os vegetais. Então, pela fotossíntese, esse carbono que antes estava na atmosfera, começa a ser introduzido na formação da molécula de glicose, na C6H12O6. Uma vez que esse carbono agora está na glicose, ele passa, então, a entrar na cadeia alimentar. O fato é o seguinte, o fato é que uma vez que o carbono está ou nas plantas, ou nos herbívoros que comeram as plantas, ou nos carnívoros que comeram os herbívoros, ou no onívoro que comeu qualquer um deles, no momento em que esse carbono faz parte do corpo, ele está sujeito, o corpo, seja ele qual for, à morte. E muitas vezes, isso aconteceu há alguns milhares de anos atrás, esse carbono não tem tempo de ser degradado, formando, então, jazidas verdadeiras de carbono, que são as jazidas de diamante, que nós conhecemos, que é carbono puro, é o grafite, que nós também conhecemos como carbono, que é o carvão mineral, e o nosso famoso petróleo. Diga-se de passagem, petróleo e carvão são elementos de polêmica, onde as pessoas praticamente se estapeiam para conseguir grandes quantidades disso, para poder produzir o que nós chamamos de combustíveis fósseis. No caso, o petróleo é um combustível fóssil valiosíssimo. O diamante serve e interessa um pouco mais para as gurias, né? O que acontece? O sonho de consumo de toda mulher que diz amar alguém, é receber do amado aquele famoso anel, o famoso colado de diamantes. O valor desse elemento, gente, ele é valioso justamente pelo tempo e pelas condições que um diamante se forma, sempre em altíssimas pressões, em altíssimas temperaturas, e também com muito tempo na produção, na formação desta joia. Cientistas já conseguem sintetizar o diamante em laboratório, mas é claro que não tem o mesmo valor de um diamante encontrado de forma bruta no ambiente. Bom, o que o homem está fazendo com relação a isso? O homem está interferindo diretamente no ciclo do carbono, fazendo exatamente o quê? Superproduzindo não só dióxido de carbono, o nosso CO2, mas também através da queima o monóxido de carbono. É importante que a gente tome atenção com relação à produção do CO2 e do CO. Ó, uma coisa é o CO2, o dióxido de carbono, que nós eliminamos na nossa respiração. Ó, entra o oxigênio e o que nós liberamos? Exatamente, o dióxido de carbono. Já o monóxido de carbono, não. O monóxido de carbono é resultado de uma queima imperfeita, a queima através do fogo. E nós então fazemos o quê? Pegamos o petróleo e através do petróleo nós produzimos as gasolinas, os querosênios, enfim, todos os combustíveis que nós conhecemos, o álcool não, mas enfim, e queimamos eles ou nas indústrias, nos fornos, nos motores, a explosão, como os carros, máquinas, enfim. E essa queima nos gera fumaça e fuligem. E é justamente aí que está o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás incolor, que não tem cheiro, e que pode nos ser letal quando inalados. Então o homem, através da queima e através também do uso indiscriminado desses elementos, está superproduzindo e está liberando de forma muito abundante na atmosfera o carbono novamente, alterando essas condições normais do nosso planeta. Nós conseguimos sentir isso no nosso dia a dia, no que nós chamamos popularmente de poluição. A poluição não é só a poluição do ar, viu, Gratada? Não é. A poluição pode ser manifestada de várias formas. Mas a poluição que a gente vê com relação a isso está nítido nas grandes cidades, nas nossas grandes metrópoles, nas nossas megalópolis. Bom, então vamos ver de forma simplificada o ciclo do carbono na natureza. O que nós temos então? O gás carbônico como um gás que se suspensa na atmosfera, fixado através da fotossíntese pelas plantas, pelos seres produtores, que entra na cadeia alimentar através do consumidor primário, que pode ser consumido pelo consumidor secundário. Mas o interessante de tudo isso é que tanto produtores, como consumidor primário, como consumidor secundário, terciário, o que for, todos eles respiram e pela respiração o gás carbônico volta à atmosfera. Ou, se todos esses consumidores e produtores morrerem, eles serão decompostos pelos agentes decompositores. E também vão voltar, ou através da fermentação, ou através da respiração, de novo a ser gás carbônico. Ou, através das jazidas essas, das fontes carboníferas, petrolíferas, através da queima, da combustão, ele volta a ser gás novamente, ou gás carbônico, ou monóxido de carbono. Gente, os desequilíbrios causados pela superprodução desse gás pelo homem são drásticos. São Paulo, por exemplo, uma grande megalópole, sofre diretamente as consequências da superprodução desses gás. O que acontece? Existem fenômenos que alteram o ambiente natural. O primeiro fenômeno é o que nós chamamos de efeito estufa, que é um fenômeno de efeito global. Todo mundo já ouviu falar disso. O que é o efeito estufa? Veja na imagem do seu vídeo. Os raios solares, eles conseguem penetrar na atmosfera terrestre, mas eles não conseguem, quando refletidos, se dispersar novamente na atmosfera. Eles ficam retidos, então, por essa camada de poluição, aumentando a temperatura da Terra de forma global. A alteração de meio grau que seja na temperatura geral da Terra, então, eles fazem cálculos, onde eles calculam médias de todas as temperaturas do planeta e chegam à conclusão de que a temperatura subiu a meio grau, pode ter consequências drásticas para a humanidade. O degelo da água nas geleiras, nos polos, pode fazer com que cidades litorâneas ou até mesmo países, como, por exemplo, a Holanda, que é um país que tem problema com relação ao nível do mar, seja completamente inundado. Outro problema que vocês também estão vendo no vídeo de vocês é o que nós chamamos de inversão térmica, onde, pela ação desses gases que são mais quentes, eles ficam retidos numa camada superior. Todo mundo sabe que o gás frio, quando a gente abre o freezer, desce. E todo mundo sabe, quando ferve a água, que o ar quente sobe. Então, de forma natural, os ventos verticais formados por esse fenômeno de ar frio que está mais em cima desce e ar quente sobe, renovam os ares das grandes metrópoles de forma natural. Agora, a inversão térmica é justamente a superprodução desse gás carbônico e desse monóxido de carbono, fazendo com que o ar em cima fique mais quente e o ar quente permanece em cima. Embaixo, o ar frio, principalmente evidenciado nas épocas de inverno, fica embaixo. Ar quente fica em cima, ar frio embaixo. Não ocorre essa troca natural, de forma que a poluição retenha o ar na cidade, provocando grandes incidências de problemas cardíacos, problemas respiratórios. Pessoas precisam estar constantemente usando colírios, usando aqueles remédios para pôr no nariz para evitar o ressecamento e patati e patatá. Outro problema que é bem evidenciado com relação a isso, são as ilhotas de calor. Ou seja, todo mundo já sentiu que na cidade é mais quente do que no campo. Não só pela produção do gás carbônico, vamos confessar, mas também pela impermeabilização do solo, muito concreto, pouco verde, enfim. A retenção de água, que funciona como regulador de temperatura. Mas, enfim, a formação dessas ilhotas de calor, a formação desse fenômeno chamado inversão térmica e a formação do famoso efeito estufa, são consequências diretas da queima indiscriminada dos combustíveis fósseis pelo homem. Você sente as consequências da poluição no seu dia a dia. O que nós chamamos popularmente de qualidade de vida. Você tem realmente uma boa qualidade de vida? Questione-se isso. Vamos falar agora sobre o ciclo do oxigênio. Gente, quando a gente fala popularmente de ar, nós estamos falando de todos os gases envolvidos na atmosfera. Um dos gases é o oxigênio. E engana-se quem pensa que o oxigênio é o gás mais abundante, porque ele não é. O gás mais abundante é o nitrogênio, nós veremos em seguida. O oxigênio faz parte de mais ou menos 18% de toda a atmosfera. E ele não é um gás original do planeta Terra. O oxigênio só veio surgir depois de alguns milhares de anos que o planeta Terra começou a mais ou menos dar uma ajeitada para que haja vida, de fato. O oxigênio é originado da fotossíntese. Então, somente seres fotossintéticos, e eu já falei quais são para vocês, produzem esse gás chamado oxigênio, e que é vital para que haja vida aeróbica no nosso planeta. O que acontece então? Nós temos um grupo de seres fotossintéticos que produzem esse gás oxigênio, e absolutamente todos os seres consumindo este oxigênio, inclusive os seres fotossintéticos. É importante agora a gente dar uma olhadinha na nossa figura que mostra o ciclo do oxigênio. Então, tu enxerga aí no teu televisor o quê? Tu enxerga um grupo de agentes fotossintéticos que estão representados aqui como árvores que produzem o oxigênio. As próprias plantas, os próprios seres fotossintéticos, eles também consomem esse oxigênio. Muitas pessoas têm aquela ideia errada de que não, de que os vegetais só produzem oxigênio de dia e de noite consomem. Não! Não, não, não. Ele consome oxigênio também de noite e de dia. Então, eles juntamente, junto com a sua produção, eles também consomem. Agora, o que acontece? Todos os seres consomem o oxigênio produzido pelos seres fotossintéticos. Os herbívoros que são os que comem as plantas, os produtores. Os carnívoros que comem os herbívoros e assim por diante. Todos eles, então, respiram, precisam do oxigênio para se manterem vivos, para produzirem energia. E o que acontece? Como é que o oxigênio volta, então, para a atmosfera? Somente através da fotossíntese novamente. Só que não é só, queridos amigos. Além de todos os seres, inclusive os fotossintéticos, consumirem o oxigênio produzido, existe também a ação ionizante dos raios solares, que transforma o oxigênio em ozônio, o O2 em O3. Gente, a camada de ozônio, ela foi formada de maneira natural pela ação dos raios do Sol. Só que o homem também, pela sua ganância, ou até mesmo no início pela sua ignorância, através de um gás produzido chamado clorofluorcarbono, os famosos CFCs, eles começaram a degradar a camada de ozônio. O resultado prático da degradação da camada de ozônio é a formação de um buraco que permite a ação radioativa, irradiante, mutagênica desses raios solares, que pode provocar em nós, humanos, pequenos cânceres de pele ou a morte mesmo. O que acontece, gente? Não só o homem está sendo influenciado por essa ação radioativa do Sol, mas também outros seres, plantas que vivem principalmente no Polo Sul, animais que vivem nesse ambiente também são atacados por isso. A gente sempre tem aquela noção de, bom, o homem vai sofrer direto com isso. Não! Não é só o homem que sofre com a ação do Sol. Todos os seres sofrem. E o homem atingindo e acabando com a camada de ozônio através dos clorofluorcarbonos, ele também está ajudando a degradação de outros ambientes. A Terra, pelo seu movimento de translação e rotação, faz com que esses gases acabem se acumulando muito mais no Sul, na sua zona meridional. Logo, o buraco de ozônio que você está vendo na sua tela aí, numa foto tirada pela NASA, permite com que esses raios, com que esses raios solares, penetrem de forma veemente nos seres, provocando, então, mutações e consequentes doenças, consequentes doenças nos organismos. Bom, no gráfico que você está vendo agora também no seu televisor, a gente vê a relação direta entre a quantidade de CFCs afetando a quantidade do ozônio na atmosfera. E a gente vê que, enquanto os CFCs vão aumentando, o clorofluorcarbono atingindo o ozônio faz com que esse ozônio decaia na mesma proporção. Vamos agora falar sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ou seja, o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera da Terra. Ele está presente em cerca de 78% de tudo o que nós chamamos popularmente de ar. É, senhoras e senhores, não é o oxigênio, é o nitrogênio. E o nitrogênio é um gás fundamental, é um gás que já estava no planeta Terra na sua origem. E que ajudou, claro, pelas composições químicas que ocorreram nesses milhares de anos a formar os gases que nós temos hoje no planeta Terra. Gás carbônico, oxigênio, entre outros. O nitrogênio, gente, ele é super importante na composição das proteínas. O nitrogênio, gente, ele é a base dos aminoácidos. E sem aminoácidos, sem proteínas. Sem proteínas, sem ácidos nucleicos, sem nada disso. Então, os aminoácidos, como elemento nitrogênio, são fundamentais para que haja vida na Terra. Fundamentais. Vamos dar uma olhadinha, então, no ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio, assim como o carbono, assim como o oxigênio, também é encontrado na natureza em forma de gás. O N2. Só que o N2 é um gás muito, muito estável. E não é por nada que ele é fixado aqui na Terra. Mas, olha só, no momento em que há a fixação do nitrogênio por bactérias fixadoras, esse nitrogênio, ele passa, ele tem que sofrer um processo de transformação. Ele passa, então, de nitrogênio para um resultado final chamado nitrato. E é o nitrato que vai fazer parte das plantas, dos seres fotossintéticos, e que vai agora entrar na cadeia biológica de novo, naquela cadeia alimentar de novo. Os herbívoros vão comer as plantas, os carnívoros vão comer os herbívoros, e assim sucessivamente. Cada um desses seres, de novo, pode morrer. E no momento em que eles morrem, eles entram em processo de decomposição. E aí entram em cena as bactérias decompositoras, as bactérias desnitrificantes. Então nós temos bactérias nitrificantes, que fixam o nitrogênio do ar na matéria, no solo, nas plantas, nos seres vivos. E nós temos os seres desnitrificantes, as bactérias desnitrificantes, que fazem o processo inverso, transformando de novo o nitrato, ou a amônia, enfim, em nitrogênio gasoso. Mas olha só, gente, essa fixação do nitrogênio, ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira maneira, e mais simples, é a deposição atmosférica. O nitrogênio, através das chuvas e da composição contra os gases, ele realmente decanta, e é absorvido pelas plantas. A outra maneira é a nitrificação biológica, onde essas bactérias, esses seres nitrificantes, transformam o N2 em nitrato, nas seguintes etapas. Na primeira etapa, eu tenho o gás nitrogênio, sendo convertido através de elementos chamados de risóbium, que vivem mutualisticamente em raízes, preferencialmente de plantas leguminosas, que transformam, então, o nitrogênio em íon amônia, num processo que nós chamamos de amonização. Depois, essa amônia, como ela é muito tóxica, ela precisa ser transformada. E ela é transformada de amônia em nitrito, por seres que nós chamamos de nitrossomonas. Depois, esse nitrito é transformado em nitrato, por seres que nós chamamos de nitrobácteres. Então, nós temos três organismos, tratando em diversas etapas, do processo de nitrificação. Então, a amonização e a nitratação, são o processo de nitrificação. E todos esses seres são os seres nitrificantes. Então, queridos amigos, é um pouco complicado, talvez, entender como é que funciona essa dinâmica. Mas, essa fixação do nitrogênio, ele é fundamental para que haja vida na Terra. E da mesma forma que a desnitrificação, por fungos, por bactérias, também é fundamental. Então, o gás nitrogênio, pelo seu volume e pela importância que existe dentro das nossas moléculas, ele é indispensável para entendimento. Os agrônomos e os fazendeiros, percebendo da importância do nitrogênio para as plantas, eles, alguns, no passado, começaram a supercolocar, a impregnar o solo de nitrogênio para que as plantas pudessem se desenvolver da maneira mais adequada. Mas, acontece que esse tiro saiu pela culatra. São os adubos químicos, que são ricamente impregnados pelo elemento nitrogênio. E isso, gente, pode ser elemento de poluição. Então, esse adubo químico lançado no solo, se chove, é todo lançado aonde? Nos rios e nos lagos. E essa nitrificação pode causar problemas para os seres que vivem nesse lago ou nesse rio. O importante, quando se fala em ecologia, quando se fala no manejo sustentável agora para a Terra, que é o que nós desejamos para todo mundo, para todos os seres que produzem, para todos os pecuaristas, para todos os plantadores, enfim, é que haja a adubação verde, a rotatividade das culturas. A importância, então, de um manejo biológico adequado é fundamental para que o solo não se esgote. A chuva ácida, gente, é um problema que não envolve apenas o ciclo das águas, o ciclo da água. Também não envolve só o ciclo do carbono, com a superprodução de gases, do gás carbônico, do monóxido carbônico. E também não está diretamente, somente ligado à superprodução de nitritos e de sulfatos, e que são lançados na atmosfera. Percebam que a chuva ácida é um problema que envolve vários elementos, vários ciclos, ciclos e que nos remete a um problemão. A chuva, naturalmente, é ácida. Ela tem um pH que varia entre 6, 6,5, mais ou menos. Só que no momento em que as moléculas de água estão suspensas no mar e se combinam com esses elementos mais pesados, com os nitratos, com os sulfatos, enfim, com os elementos carbonados, o gás carbônico, o monóxico, ela se precipita num pH mais ácido do que é o normal dela. E as consequências são horríveis. O ácido, no momento em que ele toca a pele, no momento em que ele toca prédios, monumentos, plantas, ele realmente tem essa ação corrosiva, corrosiva, e que acaba por destruir não só os monumentos, o concreto, o granito, mas imagina a consequência na pele das pessoas. A incidência de pessoas com câncer de pele nas grandes metrópoles também se dá através da chuva ácida. Esse é um momento para a gente refletir. Eu vou colocar para vocês agora na tela umas imagens de algumas chaminés, de algumas fábricas que lançam, como você está vendo, poluição no mar 24 horas por dia. A emissão desses gases poluentes faz com que realmente o planeta tenha que entrar, tenha que entrar em alerta, tenha que estar numa condição de atenção. Gurias, caras, façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Gente, um grande abraço para vocês. Mas antes, as nossas dicas de estudo. Para você que quer estudar de uma maneira mais aprofundada, eu proponho que você monte com seus colegas grupos de estudos. Grupos de estudos sobre todas as consequências para a natureza desse desequilíbrio dos ciclos ecológicos. Ciclo do carbono, ciclo da água, do nitrogênio e do oxigênio. Monte com seus colegas esses seminários e exponha para as outras turmas. Talvez se você esteja no terceiro, no segundo ano, monte essas palestrinhas para o pessoal da oitava série, do primeiro ano. Enfim, já fomente no seu colégio, na sua instituição, essa cultura de que é necessário cuidar do nosso planeta. Mas não vamos começar a cuidar do planeta como um todo, já todo. Não. Vamos cuidar primeiro do nosso colégio, vamos cuidar primeiro da nossa casa para que a gente consiga contaminar um por um e aí fazer disso um mundo muito melhor. Obrigado. 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 Obrigado.